A Unifá está investindo em um novo projeto de arborização que vai trazer mais plantas para todo o campus. Inclusive a fachada do prédio principal já está diferente. Para falar um pouquinho mais para nós a respeito desse projeto, a gente convidou o Gerson Reichardt, que é o responsável pela implementação do projeto aqui na Unifá. Seja bem-vindo, a Unifá Acontece. Gerson, eu queria que você nos dissesse qual é a ideia desse novo projeto de arborização aqui no campus. Boa tarde, boa tarde a todos. A pedido do reitor Arten, juntamente com o Rogério, também nós elaboramos um projeto pensando principalmente na questão microclimática aqui da universidade, já que nós temos uma área muito grande edificada, inclusive do estacionamento, que é toda ela asfaltada com áreas impermeáveis, fazendo com que as árvores, na boa parte das árvores, pudessem encobrir parte dessa edificação, melhorando assim o microclima interno dentro das edificações. Então, entre as espécies que estão sendo plantadas aqui no campus, a que está chamando a atenção, que a gente pôde perceber, inclusive, em vários comentários, são as palmeiras. Por que a escolha dessas espécies? Bom, a palmeira, a palmeira imperial, que é a Aroistone a Oleracea, ela já existia, já tem aqueles, são cinco palmeiras de um lado, mais duas de cada extremidade das entradas de estacionamento. Nós replantamos as que estavam faltando, por não sei quais são as razões, mas, enfim, estavam faltando algumas, nós replantamos elas. E, continuando com esse mesmo partido, nós trouxemos para cada uma das laterais a fachada principal do prédio, mais três exemplares, para enaltecer justamente a entrada principal, para enaltecer a arquitetura do prédio. Então, entre os projetos que você já foi responsável também, está a arborização urbana de Gramado, que você também atuou lá em Gramado. E qual que é a importância, então, hoje, cada vez mais, de prédios, de grandes áreas residenciais, investirem na arborização, assim como a Unify também está fazendo? Em Gramado, já tem bastante tempo esse trabalho que nós fizemos, foi um projeto de rearborização, onde foram escolhidas espécies mais apropriadas para aquela cidade, naquelas condições climáticas de Gramado. Mas, de uma forma geral, o meio urbano hoje foi crescendo de uma forma maciçamente dentro da impermeabilização. Então, a gente sobrou, restaram muito poucas áreas de solo. E esse aquecimento do cimento, do asfalto, dentro das áreas urbanas, faz com que se torne um microclima local realmente bastante prejudicial, bastante difícil de se viver nessas malhas urbanas tão densamente edificadas.